Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem para o BBB 23 mais uma tiragem de cartas aí para a prova do líder que será hoje, né pessoal, hoje mais à noite, a prova do líder então o pessoal está me pedindo para fazer uma atualização estamos pedindo bastante aí, né porque eu fiz uma tiragem para ver quem poderia vencer essa prova do líder coloquei todos os participantes porque eu não sabia que teria veto eu não sabia quem poderia ser vetado, né então coloquei todos os participantes e nessa energia de todos os participantes saiu ali que o Cesar Breck poderia vencer a prova do líder então o que eu vou fazer? vou fazer uma atualização primeiramente eu vou fazer aqui, vou fazer uma tiragem no Tarot entre a Domitila e o Fred Nicasso, tá para ver qual desses dois a gente poder ver aqui nas energias diante do Tarot, né as energias da Aline Wheeler mediante essa questão de ela vetar alguém talvez seja um dos dois, né que ela pode vetar o Fred Nicasso ou a Domitila a gente vai ver aqui no Tarot para ver se vai ser vetado o Fred Nicasso ou se vai ser vetado a Domitila aí a gente coloca na lista ali de todos os nomes para fazer mais uma atualização aí para ver se continua sendo muito forte para o Cesar Breck ou pode ter mudado aí, né diante de uma tiragem exatamente com menos um, né que será vetado, tá bom vamos lá então, começando pelo Fred Nicasso o Fred Nicasso vai ser vetado o Fred Nicasso vai participar da prova do líder Aline Wheeler vai vetar o Fred Nicasso sim ou não Aline Wheeler vai vetar o Fred Nicasso da prova do líder de hoje à noite vamos lá, Fred Nicasso e uma carta por enquanto agora para a Domitila vamos ver se a Domitila será vetada da prova do líder a Domitila vai participar da prova do líder Aline vai vetar a Domitila da prova do líder é um sim ou não aqui, vamos lá Domitila será vetada por Aline vamos lá tirar mais uma carta para cada um o Fred Nicasso será vetado por Aline da prova do líder o Fred Nicasso será vetado por Aline da prova do líder vamos ver Fred Nicasso, mais uma carta aqui para confirmar a Domitila será vetada por Aline da prova do líder Aline vai vetar a Domitila da prova do líder vamos ver bom pessoal, então aqui para o Fred Nicasso eu vejo uma movimentação muito forte em relação a Aline Wheeler para que vete ele tem um desejo muito forte que ela realmente pensou e está pensando de forma muito, muito, digamos, positiva para que ela possa votar, vetar o Fred Nicasso então está muito forte que sim um veto para o Fred Nicasso já para a Domitila ela já pensou, já teve esses pensamentos de veto tem muita questão de dúvida também, né, a carta dos namorados mostra muito isso muita, muita dúvida que talvez não seria melhor ele vetar uma outra pessoa a não ser aquela pessoa que talvez ela tenha colocado lá, né, já no paredão então ela quer mudar alguma questão assim então ela está indo para um outro caminho que talvez seja o veto o Fred Nicasso então aqui no tarô mostra que provavelmente Aline Wheeler irá vetar o Fred Nicasso então o Fred Nicasso não participa aqui da prova do líder de hoje então agora a gente vai colocar então a Domitila aqui, tá a Domitila aqui na colinha participa da prova do líder vamos então começando por Amanda, tá vamos deixar a Domitila por último são oito pessoas então aqui vamos começar por Amanda Amanda vai vencer a prova do líder BBB 23, as energias para Amanda, a prova do líder vai vencer, tentar ser o mais rápido possível, tá bom pessoal? para o vídeo não ficar muito longo vamos lá seis cartas rapidamente aqui olha só, para Amanda, né, eu vejo uma coleção aqui no início, né, favorável que ela possa ir bem na prova, ter abertura de caminhos aqui, mas ela vai ter uma estagnação no meio dessa prova vai ter um final e eu não vejo a Amanda vencendo a prova do líder de hoje, tá bom? a Amanda então não vejo vencendo a prova do líder de hoje vamos para o César lembrando que o César na outra tiragem saíram cartas positivas, né, para ele tanto no Baralho Cigando quanto no Tarot será que mudaram as energias para que o César Black possa vencer a prova do líder? vamos lá César Black vai vencer a prova do líder de hoje o César Black vai vencer a prova do líder as energias para César Black e prova do líder BBB 23 vamos lá, César Black olha pessoal, continua muito favorável aqui tá muito, muito favorável ainda para o César Black emocional bem a concentração, né, digamos assim ele vai estar muito concentrado algumas mudanças terão aí positivas, né, porque a carta da segunda traz condições favoráveis e também a carta do Cavaleiro trazendo notícias também favoráveis então tá muito forte para que o César Black vença ainda, né, a prova do líder como foi, como saiu na última tiragem vamos agora para a Sara a Sara Aline vai vencer a prova do líder Sara vai vencer a prova do líder BBB 23, que será nesta quinta-feira Sara Aline vai vencer a prova do líder vamos lá, Sara Aline, seis cartas, rapidamente opa, saíram várias cartas aqui olha, muito parecido com a do César Black tá até cartas parecidas aqui tem sim uma condição também para a Sara Aline tá superando desafios, amadurecimento emocional bem equilibrado então ela tem tudo aí sim para vencer essa prova do líder também a Sara Aline então nós temos por enquanto a Sara Aline, o César e a Sara Aline, né a Sara e o César vamos agora para a Bruna Bruna Grifal a Bruna Grifal vai vencer a prova do líder BBB 23 a Bruna, né, Bruna Grifal vai vencer a prova do líder Bruna Grifal Vai vencer a prova do líder BBB23, Bruna Grifal vai vencer A prova do líder, vamos lá Prova do líder Bruna, Bruna Grifal Olha só pessoal Pra Bruna Grifal também vejo uma condição Muito favorável aí, tá Se for uma prova de sorte, que tenha mais questões De sorte, eu vejo muito mais ainda Pra que a Bruna Grifal possa vencer Superando os desafios, superando dificuldades A carta da correspondência também trazendo essa notícia Então, tá muito presente Que também é a Bruna Grifal Por enquanto César, Sara E a Bruna, vamos para Aline Wheeler Que é a atual líder, será que Aline Wheeler vai vencer Novamente a prova do líder Aline Wheeler vai vencer a prova do líder Continuar como líder mais uma semana Vamos ver Aline Wheeler vai vencer a prova do líder BBB23, Aline Wheeler Atual líder, vamos lá Aline Wheeler, prova do líder Olha pessoal, tá bem disputado Vai ser bem disputado essa prova Porque pra Aline Wheeler também tem condições A carta dos peixes trazendo prosperidade Eu lembro que na última tiragem Pra ela não teve essa condição Já mudaram aqui, né Teve um amadurecimento Talvez até das energias dela O posicionamento dela Talvez tenha algumas questões Que ela está um pouco mais Digamos, positivamente falando Ela está um pouco mais confiante Que ela possa vencer mais uma vez Essa prova do líder A carta do Chicoche mostra Ela brigando bastante Então, Aline Wheeler Sim, tem condições de vencer a prova do líder Mais uma vez E ficar mais uma semana aí como líder, né Vamos agora pra Ricardo O Ricardo Alface vai vencer a prova do líder Ricardo vai vencer a prova do líder BBB23 Ricardo vai vencer a prova do líder As energias pra Ricardo Ricardo vai vencer a prova do líder Vamos ver, Ricardo Olha só, alto e baixo pro Ricardo Na prova Mas eu tenho uma condição aqui de um corte A carta da torre também Traz essa questão desfavorável Algo que não virá da maneira Com que ele esperava Ele tem sim Bastante vontade de vencer essa prova Vai com tudo na prova Mas eu não vejo que Ele vai ter condições aí De vencer essa prova do líder Então O Ricardo não tem condições De vencer a prova do líder Pelo barato cigano Ricardo Vamos agora pra Larissa Será que a Larissa vai vencer Essa prova do líder? Pessoal, vamos lá Pra quem torce aí pra Larissa Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 A Larissa Vamos lá Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 Vamos lá Larissa vai vencer a prova do líder Prova do líder Larissa 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 prova do líder BBB23 Vai vencer Olha só pessoal Pra Larissa tem uma possibilidade sim Já começa descartando algumas questões Talvez se for uma prova Uma prova de escolhas, perguntas, respostas Talvez ela sabendo escolher E eliminando algumas questões já no início Ela possa ter aí sim Um bom desempenho nessa prova Tem bastante ação, novidades positivas A Carta do Sol trazendo muita prosperidade Então eu vejo a Larissa assim Com muita, muita garra aí Vai lutar bastante, brigar bastante pra vencer essa prova Então vamos colocar a Larissa aqui Como possível vencedora Da prova do líder Vamos pra última que foi a Domitila Que saiu lá na outra tiragem E talvez ela poderia ser vetada Na tiragem ali Saiu o Fred Nicasso Então a gente colocou a Domitila aqui Vamos ver se a Domitila vai vencer a prova do líder Será que a Domitila participando dessa prova Ela vence? Vamos lá, vamos ver As energias pra Domitila Prova do líder BBB23 Domitila Prova do líder BBB23 Domitila Olha pessoal, pra Domitila também eu vejo uma condição Se ela participar da prova Sim, superando desafios A Carta da Ponte mostra isso Alguma barreira que ela vai superar Vai ter um controle nesse jogo em algum momento Condições favoráveis Amadurecimento E sim o desejo que de vencer E plantando, trazendo condições favoráveis Aí a Carta do Jardim mostra isso E algumas mudanças necessárias Que talvez ela possa sim vencer Essa prova do líder Então a Domitila também tem condições de vencer a prova do líder Vamos colocar aqui a Domitila Bom pessoal, então pra confirmar aqui no tarot Pra ver quem pode vencer essa prova do líder Entre o César, a Sara, a Bruna Grifal, a Aline, a Larissa e a Domitila Vamos começar por César César vai vencer a prova do líder Lembrando que o César na outra tiragem Apareceu como o vencedor Vamos ver se mudou alguma questão das energias aqui pra o César Vamos ver César vai vencer a prova do líder BBB23 Me confirma se o César vai vencer a prova do líder BBB23 Uma carta, César Agora pra Sara A Sara vai vencer a prova do líder BBB23 Sara vai vencer a prova do líder BBB23 A Sara vai vencer a prova do líder Vamos ver, Sara Sara Agora pra Bruna Grifal A Bruna Grifal vai vencer a prova do líder BBB23 Bruna Grifal vai vencer a prova do líder BBB23 Bruna Grifal, prova do líder BBB23 Agora pra Aline Whirling Aline Whirling vai vencer a prova do líder BBB23 Aline Whirling vai vencer a prova do líder BBB23 Aline Whirling Vamos ver Aline Whirling Agora pra Larissa Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 A Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 Agora por último Domitila Domitila vai vencer a prova do líder BBB23 Domitila vai vencer a prova do líder BBB23 Bom pessoal, então respondendo aqui a pergunta Quem vai vencer a prova do líder? Para o César O César mudaram realmente as energias Talvez tem algumas questões aí que possam impedir Que ele vença essa prova A carta da temperança é uma carta que já muda Essa questão energética de jogo, de condições favoráveis Já mudou aqui realmente muito forte Até bem forte a mudança para o César Black A carta da temperança é exatamente isso Ir com alguma cautela, alguma questão que não possa ser favorável Diante de uma disputa Então eu não vejo aqui nessa atualização Que o César Black possa manter Possa estar aí com as energias favoráveis Para essa prova que será logo mais Para a Sara O Eremita Se essa prova for uma questão de dupla Talvez ela tenha um pouco mais de possibilidade Mas se for assim individual Eu não vejo a Sara vencendo essa prova do líder Para a Bruna Grifal tem questões favoráveis a dinheiro Bens materiais Possa ter sim uma possibilidade para a Bruna De vencer essa prova Para a Aline Wheeler A Aline Wheeler na outra tiragem nem saiu no baralho cigano Que ela poderia vencer a prova do líder Então ela não foi nem para o tarô para a final Eu vejo aqui já mudanças radicais Aqui para a Aline Wheeler A carta do sol é a melhor carta do baralho É uma carta que traz prosperidade Traz sim Traz respostas positivas para perguntas Exatamente o que a gente está fazendo aqui Perguntando quem vai ser o líder Então Aline Wheeler tem muita possibilidade aqui de vencer Para a Larissa Para a Larissa a carta da força É uma carta um pouco difícil É uma carta que tem condições de briga De ela poder lutar para vencer essa prova Mas não vejo um resultado favorável E para a Domitila a carta do mundo A carta do mundo é parecida com a carta do sol Também traz condições favoráveis Também traz coisas boas Caminhos abertos Muita, muita prosperidade A carta do mundo traz o universo O mundo aberto As questões favoráveis Muito, muito favorável Então eu digo aqui que está muito forte Entre a Aline Wheeler E a Domitila Exatamente isso, pessoal A Domitila que poderia ser vetada pela Aline A Aline que pode vetar Teoricamente ela vetaria o Fred Nicasso Pela outra tiragem Eu vejo aqui que se as duas participarem da prova Vai ser muito, muito disputado aqui Talvez ela mude de ideia no último momento E possa vetar a Domitila Aí sim é muito É 100% certeza que ela pode vencer a prova do líder Agora essa Domitila participar Vai ser muito parelho ali, né pessoal E realmente tem um empate praticamente aí Entre Aline Wheeler e Domitila Mas, né Como a carta do sol Ela sempre tem uma condição um pouco mais forte Entre as duas aqui Domitila e Aline Wheeler Eu vejo que a Aline Wheeler Mais uma vez vai vencer a prova do líder Então a Aline Wheeler Vai ficar mais uma semana aí, né Como líder do BBB 23 Tá bom pessoal? Bom pessoal, então era isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam dessa tiragem Pra quem vocês estão torcendo pessoal Quem vocês gostariam aí Que fosse o próximo líder aí do BBB Tá bom pessoal? E eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau